Olá, eu sou Gabriela Portilho, eu sou jornalista e fotógrafa aqui de São Paulo e minha pauta para a nova escola vai falar a respeito das meninas que tiveram que abandonar a escola durante a pandemia. Um estudo publicado pela Fundação Malala mostrou que durante uma crise sanitária ou uma crise econômica existe uma tendência que as meninas abandonem muito mais os estudos do que os meninos. Isso porque elas acabam se ocupando de tarefas domésticas, com cuidados com pessoas da sua família ou às vezes um caso de gravidez na adolescência. Então com base no que aconteceu durante a crise do ebola, onde várias meninas abandonaram a escola e não retornaram, o estudo fez uma projeção de que durante a pandemia, depois da pandemia, cerca de 20 milhões de meninas em todo mundo não regressem mais para a escola, né? Aprofundando as desigualdades de gênero e aprofundando ainda mais as desigualdades educacionais. Essa bolsa vai permitir que eu vá até esses lugares, conheça essas meninas, converse com elas, saiba mais sobre a história de vida de cada uma, entenda um pouco quais são as histórias que estão por trás disso que chega pra gente só como uma estimativa, como um número. A ideia é também conversar com especialistas e clarificar um pouco esse quadro, né? E também coletivamente pensar em soluções que possam ajudar a reduzir essas desigualdades nos próximos anos.